Quem nós entrega é a natureza, a gente recebe esses esos através dos besourinhos, dos cachos dos pássaros. E também pela chuva, pelo vento, pelo trovão, tudo a gente recebe esses cantos que nós recebemos. Então aqui é um dos terreiros aqui do Apuí, que é para esse momento. A gente quer vir uma uzimã, uma azimã, ou só a pessoa vem, a gente vai organizar para a pessoa receber, ter essa meditação do contato com a natureza e poder receber as mensagens que nós oferecem, que é para a gente poder deixar registrado para a humanidade. Música 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 Música